Bom, gente, boa tarde. Bem-vindos a mais um Café Chá. Hoje o tema é a privacidade e proteção de dados médicos e nós convidamos para debater esse tema a doutora Carmen, que é doutora em direito pela UFMG, doutora em ciência de rígica pela Universidade de Bruxelas, e os médicos também pela casa, professora de participação e advogado na área da saúde. O doutor Gustavo Lansberg é médico de família e comunidade, mestre em atenção primária e saúde, consultor do centro de inovação da Unimed, médico do Alta-Chain e criador do aplicativo Camburu Brasilis. E o doutor Cláudio é professor aposentado, somente convidado da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do Núcleo de Saúde de Tecnologia, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, onde também atuou como corredor. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e obrigado por acertar o convite. A gente começa com o doutor Cláudio, sempre a nossa palavra para a doutora Carla, porque o doutor Gustavo está em centro. A gente fica muito satisfeita de falar sobre um assunto que a gente pensa. Falar sobre tecnologia, principalmente tecnologia em saúde, chega a ser prazeroso. Eu sou de formação, sou médico, fiz cirurgia durante 40 anos, e nesses últimos 10, 15 anos eu venho me envolvendo com utilidades e aplicações de tecnologia no mundo de saúde. Então essa questão da privacidade e proteção de dados, ela é fundamental. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas, de uma certa forma, elas são um pouco ingênuas, se colocam tudo nas redes sociais, na internet, se expõem totalmente, isso pode ter consequências graves, por vários aspectos. Por exemplo, a publicação de fotos, fotos de menores, de digital, isso tudo pode despertar, porque vai pro Brasil todo, vai pro mundo, não é só pro Brasil. Isso pode despertar pessoas com outros interesses e pode causar problemas. Nós vamos ver pra frente o que pode acontecer. Então eu vou falar um pouquinho, em relação à proteção dos dados, sobre as áreas históricas. desde a medicina hipocrática, que esse cuidado com o sigilo, a criticidade dos dados, tem aquelas famosas citações de hipóteses, no juramento, no homos hipocrático, falando sobre essas questões, que meu ouvido não escutará, minha boca esclará, de tudo que for me colocado em confidência, eu não passarei para outras pessoas. Então isso é um preceito hipocrático e antigo. Mais recentemente, o Thomas Percival, em 1813, escreveu um livro também, o primeiro sobre ética. Ele fala que o relacionamento familiar e confidencial, ao qual os médicos são admitidos, e os médicos são admitidos profissionais, devem ser utilizados com descrição e com o mais escuro cuidado quanto a fidelidade a um. Então, sempre esses temas são colocados. Aí, só pra gente criar uma base dos conceitos, eu vou falar um pouquinho sobre a privacidade, a confidencialidade, o sigilo e o segredo. A privacidade e a confidencialidade, elas são o direito da pessoa. As pessoas têm direito a ter os seus dados e as suas confidências preservadas. Então, o direito da pessoa. Já o sigilo e o segredo são deveres, certo? Eu ouço uma coisa que me foi pedido que seja sigilosa, eu tenho o dever de manter esse sigilo. Então, a diferença, apesar de que todos estão na mesma seara, mas é diferente. Então, eu gostei muito dessa frase aqui do Luiz Forte. Não há medicina sem confiança. Não há confiança sem confidência. Não há confidência sem segredo. Então, essa relação médico-paciente, ela sempre é um objeto de trocas. E de trocas, a doença é como se fosse a intimidade da pessoa. A pessoa se abre, ou deveria se abrir para o médico. E ele tem a obrigação de manter essas informações, esses dados, que ele sabe através desse consulta, manter para ele só. Não pode divulgar esse problema. Então, um dos pilares da medicina, do ponto de vista do novoteamento das ações em medicina, que eu costumo colocar para os alunos, é muito a questão da bioética principialista. Houve uma fase nos Estados Unidos que eram cometidas várias inflações éticas. Por exemplo, injeção de vírus com criança com retardo mental, uma série de vírus. Então, foi criada uma comissão lá, para estudar isso. Dessa comissão, faziam parte de dois filósofos. Um utilitarista, o Bicham, e o outro deontologista, que era o Tio. Então, foi proposto três normas inicialmente. É o respeito, que era a beneficência. Quer dizer, as pessoas que trabalham com saúde têm que ser beneficentes. A beneficência é uma qualidade fundamental. Eu tenho que fazer o bem para os outros, tem que ter isso como uma vontade, um princípio altruístico. Eu gosto de ajudar o outro. Minha profissão é para isso. Eu tenho que respeitar a autonomia dos pacientes, da mesma forma que eles têm que respeitar a minha autonomia. Por exemplo, eu posso receber um paciente que quer fazer um aborto. Eu posso não querer, não concordar com o aborto. Então, também tem autonomia de não fazer. E o princípio da justiça, que aí é justiça distributiva, justiça com equidade, que é fundamental. E esses três princípios básicos, eles foram desdobrados depois. A beneficência, fazer o bem, não é o contrário de não fazer o mal. Fazer o bem é um preceito teleológico. Você tem o fim de fazer o bem. E a não-maleficência é um preceito teontológico. Então, deveria de não fazer o mal. Então, a primeira condição, quando eu tenho uma relação com o paciente, eu não posso prejudicar. Eu primo o mal no cérebro. Não posso prejudicar o paciente. Então, eu falo para os alunos. Diante do paciente, você sempre ressuscita-se. Primeira coisa, o seu ato médico não pode prejudicar o aluno. Ele tem que visar o bem. Ele tem que respeitar a autonomia do paciente. E ele tem que ser justo nessa perspectiva da justiça com equidade. Então, esses preceitos são fundamentais na relação que a gente tem com o paciente. A justiça na visão da saúde é a universalização e equidade no acesso. A saúde, como um bem fundamental das pessoas, o maior patrimônio que nós temos é a nossa saúde. Não tenho a menor dúvida disso. Ela é fundamental e deve ser oferecida para todos, não apenas para a maioria. Todos são diferentes de maioria. Todos são todos mesmo. Na nossa Constituição, tem um artigo que fala que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, o Estado tem que cumprir esse seu dever e suprir os medicamentos que são caros ou qualquer coisa da saúde. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, no artigo 12, lá fala que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada. Isso. Na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. nem ataques à sua alma nem reputação. Todo homem tem o direito à proteção da lei quando tais interferências ou ataques. Isso está na Declaração dos Direitos Humanos, de Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, logo após a Segunda Grande Guerra. Onde nós todos sabemos que aconteceram inúmeras atrocidades. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, ela também, ela diz o seguinte no seu artigo, no mundo. Vida privada e confidencialidade. É a vida privada das pessoas em causa e a confidencialidade das informações que lhes dizem pessoalmente respeitadas. A vida privada e as informações que lhes dizem respeito às pessoas têm que ser preservadas. Além disso, outros diplomas legais, como vocês usam no direito, a Constituição Federal, por exemplo. Ninguém é obrigado, eu tenho que selecionar esses dois artigos, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E aí o artigo, o parágrafo décimo. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a onda e a imagem das pessoas. Não posso sair colocando aí no meu WhatsApp, radiografia de ninguém, retrato de ninguém, passando isso aí nas redes sociais, etc. A pessoa pode me processar por isso. Isso? Segurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O código penal também tem um artigo que é interessante, o 154. Revelar alguém sem justa causa, depois nós vamos discutir um pouquinho a questão da justa causa e o dever legal. Revelar alguém sem justa causa, segredo que tem a ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissional. E cuja revelação possa produzir dano ao outro. Pena, e é pena, porque é código penal. Três meses a um ano ou um ano. Três meses de detenção a um ano ou um ano. Não sei se continua assim, mas não precisa disso. Vem o código de processo penal, no artigo 207, e o código civil brasileiro, no artigo 229. Então são, todos falam mais ou menos a mesma coisa. Não posso revelar nenhum segredo, nenhuma confidência que eu vou seguir no outro. Aí entramos nos códigos profissionais, no caso aí o código de ética médica. Nos seus princípios fundamentais, ele fala, o médico guardará sigilo a respeito das informações que tenha conhecimento e desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Que são os deveres legais, situações previstas e a justa causa. O exercício no Brasil é regulado pelo Conselho Federal de Medicina e pelos Conselhos Regionais. A orientação ética para o exercício da medicina, ele vem do Código de Ética Médica promulgado desde a Resolução 1246. Desculpa, é uma outra resolução de, eu uso a antiga aqui porque estava aqui, mas é uma outra resolução. É um novo código que está vigorando, foi promulgado em 2009 e foi lançado em 2010, então é mais recente. E está agora, esse ano, em reavaliação, nós vamos estar sendo feito um novo código com uma das adequações à realidade que nós vivemos. E nesse código de 2009, o artigo 73, revelar fato que tenha conhecimento, é vedado ao médico, revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua produção, só como motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Se o paciente consentir que ele fale da doença dele, ele pode ir lá para a radicatear, ele falar, fazer toda a sua revelação. Eu, enquanto médico, não posso fazer isso, não tenho paciente, só que é um processo por isso. Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Quando o seu depoimento com o testemunho, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Na investigação de suspeito de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. É o caso que ocorre no amor com dependência. Revelar também é vedado, sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes. Aí eu acho que tem até um conflito, porque a responsabilidade até na maioridade é dos pais. A menina, por exemplo, adolescente que está tomando anticoncepcional e que a mãe me telefona, querendo saber se eu receitei ou não, gera um conflito. E, do ponto de vista ético, eu não deveria revelar isso. Mas, do ponto de vista legal, a mãe pode, depois, ter um problema público, né? É, 13 anos, como às vezes acontece. Então, tem áreas que são bem, assim, conflituosas e que levam a uma discussão entre o que é legal e o que é ético. É ético você respeitar, mas legal, às vezes, pode ser sanções por isso. Fazer referência a casos clínicos identificados, exibir seus pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais. A situação que muitas vezes ocorreu, principalmente na cirurgia plástica, mostrando as mãos, né? O antes e depois, divulgando isso, olha como ficou. Então, isso eu não posso fazer com consultor, não posso divulgar nada a respeito disso, né? Revelar informações condensiais obtidas com o exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência. Quem já fez medicina de trabalho sabe disso. O patrão, ele quer ter todas as informações sobre a doença de seus empregados. Eu não posso revelar isso. Isso ocorre com frequência, é um motivo de conflito, né? Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente, sobre seus cuidados. Além das contidas na declaração de óbito. A seguradora quer, com frequência, ela acedia o médico, querendo informações outras. Então, eu disse, paga ou não o seguro. Eu não posso passar essas informações além das que estão na testada de óbito. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional, para que seja por eles mantido. Toda pessoa, todo funcionário, aluno de medicina ou outra pessoa qualquer, por força da sua profissão, o indivíduo que bate as contas lá no hospital de faturamento, que tem contato com informações sobre doenças das pessoas, ele não pode estar obrigado também ao sigilo. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial. Bem, existe uma tendência, agora que essa resolução cuida disso, nós estamos diante de uma verdadeira revolução, que é a informatização de todos os serviços. Isso, a gente está passando hoje, a medicina está se transformando na e-saúde, saúde eletrônica. Então, tudo, eu, por exemplo, quando o presidente do conselho aqui, eu incentivei e fiz gestões para digitalizar todos os processos atualmente existem, todos e tudo por meio eletrônico. Quer dizer, eu mando uma sindicância para um conselheiro, ela vai pela internet. Agora, eu preciso de que esse tráfico dessas informações seja feito com dados criptografados, com segurança, para não haver violação desses dados. E hoje, principalmente, com relação aos sistemas eletrônicos, hoje, a gente tem um sistema de registro eletrônico dos pacientes. Esse registro é fundamental, não tem jeito mais de um hospital ter todas as anotações no papel. Ainda tem muito aqui, principalmente, né, aqui em Rines, no norte, no interior, no norte do Brasil, ainda o número, e é uma diferença muito grande, ou não, com relação ao sul, bem mais informatizado que o norte não. Os prontuários eletrônicos também são caros, tem uma série de circunstâncias que induzem isso. Mas ele criou normas para lidar com isso aí. Integridade das informações, cópia de segurança, banco de dados, privacidade, conscienciidade, autenticação, auditoria. Inclusive, são requisitos que tem que constar no prontuário. E a gente, com frequência, já conhecei alguns processos que o prontuário foi violado. A pessoa alterou o prontuário, o município, o diretor, e tal, mandava arrancar as informáticas, mas mudou o prontuário do seu sabor para fraudar acusações. Então, isso é importante, o conselho preocupa com isso. Outro evento que nós, pessoalmente, tivemos com o Gustavo, que também é envolvido, é a questão da telemedicina. Então, o futuro da telemedicina está no bojo da e-saúde. Ela não é uma coisa específica, como a informática genômica, o prontuário eletrônico, tudo isso faz parte, hoje, da e-health ou e-saúde, em português. Tem uma resolução de 2002 sobre telemedicina. A telemedicina, só assim para, talvez, vocês não estejam lá, é a medicina, onde esse tele aí significa a distância, o exercício de alguma atividade médica é a distância. A certa estela tem dois significados, mas, no caso aí, é a distância. Então, eu posso, por exemplo, orientar uma pessoa no interior, um colega de eu, lá da Amazônia, que vocês conhecem, o Plainaut, orientou e salvou uma índia que estava com hemorragia, uma comunidade indígena que estava com hemorragia violenta. Ela orientou um enfermeiro índia para fazer um retornamento que houve tempo suficiente para salvar. Essa questão da teleconsulta, o Conselho Federal ainda não aprovou, mas a gente está fazendo, inclusive, o participo da comissão, a gente está fazendo gestões para melhorar, porque há uma, algo que a gente percebeu, uma pressão muito grande, as normas vêm em reboque dos avanços tecnológicos. E há uma certa dificuldade em aceitar esse avanço com medo. Perda de emprego, desemprego de médico, etc. Há uma certa resistência. Então, nós vamos chegar lá. As interpretações legais são variadas e os códigos profissionais, então, eles apresentam muitas deficiências, eles não contemplam tudo. Tem muita coisa que não está legislada. nem do ponto de vista da legislação oficial, nem da legislação dos concílios, dos órgãos de fiscalização. Essa garantia desse segredo é uma obrigação legal contida no Código Penal, eu já coloquei isso. Além disso, é um dever prima face, quer dizer, eu tenho a obrigação de fazer isso, salvo se tiver alguma causa que justifique ou não manter esse segredo. Então, eu tenho novos desafios ali na prática de saúde, inúmeros desafios. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um pouquinho, hoje é muito comum um smartphone, com esse smartphone aqui eu tenho um aparelhinho que eu posso identificar uma lesão de pele com mais precisão, com mais detalhes. Eu tenho vários adaptadores no smartphone, por exemplo, eu vou fazer um fundo de ouro, eu tenho ultrassons digitais, por exemplo, eu vou mostrar ali a grávida fazendo o seu próprio ultrassom aí, escutando com um aplicativo no smartphone, ela vendo o neném, o sexo do neném, escutando, vendo os movimentos do neném, e até escutando os sons de algum ruído produzido. Então, é muito interessante essa questão do self-care aumentando muito, quer dizer, com o smartphone eu posso fazer um elétrico, que é o programa, as aplicações de ultrassons, eu posso passar um tubo para uma sonda, para aquela pessoa fazer uma intubação, tudo guiado por aplicativos. E há uma certa dificuldade, uma certa, a gente vai colocar aqui para frente, eu vou mostrar uma certa resistência à adaptação dessas coisas novas. Um novo ameaça, assusta, e as pessoas têm medo disso. A gente trabalha mais ou menos na contramão disso. Então, são mudanças no perfil da medicina, a questão, por exemplo, das imagens hoje, você faz diagnósticos brilhantes com o método de imagem. Houve um avanço de quando eu comecei a estudar medicina há mais de 50 anos atrás, para hoje foi uma coisa fenomenal. Mal a gente tinha uma radiografia, uma radiografia de toques, uma radiografia de osso. Hoje você tem imagens perfeitas em 3D. A cirurgia, por exemplo, da minha área, a cirurgia talcótica, é uma realidade espetacular. Porque o robô opera com as coisas muito mais firmes do que a minha, com movimentos precisos. E além disso, como eu estou operando com o robô em 3 dimensões, o V é uma cirurgia por vídeo em 3 dimensões, além disso eu posso muito, se eu estou vendo uma imagem que eu tenho tudo, eu posso congelar aquela imagem, mandar para um site que me dá assessoramento, e eles vão falar que essa imagem 90% das vezes era isso. Vou dizer, é uma coisa espetacular as coisas que vão acontecer. Então houve uma mudança no perfil da medicina e do médico, há uma diferença muito grande do médico que usa a tecnologia e do médico que não usa. E do paciente. O paciente hoje tem acesso à informação dos problemas de saúde. ele vai para a internet e estuda tudo e lê tudo sobre aquilo. Ele não tem informação médica, então ele continua precisando do médico. Mas ele chega lá tendo lido coisas que, às vezes, nenhum médico viu revistas, artigos mais atualizados. Então é um novo paciente, que eu tenho que dialogar com esse paciente também. E eu tenho que ser, se eu não vi o que ele está me contando ali como novidade, eu tenho que falar, me dá um endereço aí no site que você viu isso, e você sai depois, eu tenho que ter uma discussão que é uma próxima dose. Certo? Então está mudando, tirando aquela desigualdade que havia na relação. Aqui, por exemplo, na medicina antiga, a relação era muito desigual, o médico e o paciente. Medicina hipocrática. O médico é de senhor absoluto. Tinha um médico das pessoas, das categorias mais avançadas, e o médico registrado. O médico fazia tudo o que ele queria, sem ouvir o paciente. O paciente não tinha nenhuma autonomia, era totalmente paternalista, sim, no trabalho. Hoje houve uma mudança, né? Cada vez o paciente tem, do ponto de vista, de informações, e pode ter informações iguais às que o médico tem, ou um relacionamento horizontal e de troca de informações, ao contrário de antigamente. aqui só para mostrar um pouquinho, dos smartphones em oftalmologia, por exemplo, fazendo fundo de olho, olhando a retina do paciente, usando a lápida de fenda, programatória, tudo isso que hoje, com smartphones, se pode fazer. Isso é uma revolução, porque muitos desses equipamentos eram caríssimos. você vai comprar um equipamento, isso são 500 mil, um milhão, alguns. Então, hoje, o seu smartphone faz vários exames. Então, dá uma tendência muito grande, hoje, do diagnóstico feito pela própria pessoa, ou pelo menos, a colher dos dados. As pessoas estão começando a colocar chips, né? Esse relógio meu, por exemplo, ele faz vários, tem vários sensores, tem o meu pulso, pode vir a correção material, pode vir uma série de parâmetros físicos. Então, se eu tiver um título, por exemplo, fazendo a avaliação laboratorial, vai acabar laboratório, né? Vou medir. A glicemia já tem uma lente de contato que mede a sua glicemia na lágrima e faz uma comparação. Então, você pode. O diabético é sensacional. Já tem uns aí, que são comercializados, né? Que são aplicados na pele. Você vem com um aparelhinho e lê a sua glicemia, se você toma a sua dose de insulina ou a sua antidiabética, de acordo com isso. Então, é o self care, o cuidado pessoal, aumentando de uma forma assim, exponencial e mudando os paradigmas da medicina clássica, convencional. E nós, né? Principalmente, de uma certa faixa etária, nós ficarmos adaptados a isso, ver isso com bons olhos, né? Só que ele dá os riscos e os excessos. Quer dizer, isso não é só vantagem. Tudo tem um bônus e um bônus, né? O paciente, por exemplo, corre o risco da auto-medicação, de tomar decisões que não são repetidas. Não exclui a necessidade do médico, mas ajuda muito para ajudar muito se eu chego com várias informações recentemente. Aqui no caso da ultrassomografia, esse quadro aqui da esquerda, embaixo, a grávida olhando, fazendo a ultrassom dela mesmo, e olhando lá o pé. e aí, existe várias outras coisas. Há uma tendência da mão do médico ao parro do paciente ser substituído pelo condutor do ultrassom. Todos os médicos vão ter que usar a ultrassomografia tendência extra, que era caríssimo e vai caindo o preço também dessas tecnologias. aqui, por exemplo, a questão da elétrica, sensacional, você pode encostar o aparelho no peito ou colocar dois, quatro dedos atrás do aparelho, tem duas paquinhas, olha aí a esquerda, colocando, eles têm as derivações, por exemplo, as precordiais. Então, quem fazia elétrico, sei lá, carro, processo, complicado, o próprio processo. Agora, tem problemas aí, por exemplo, esses dados armazenados nesses programas, eles têm que ser fidedignos. Aí, do ponto de vista tecnológico, o dado é fidedigno ou não. É uma dificuldade muito grande, é uma pressão que nós vimos disso, eu e o Gustavo, há um ano atrás, uma reunião lá no Conselho Federal, para se normatizar, criar as normas. Mas aí, precisa de Anvisa, precisa de ANS, para falar que se pode ou não. Está certo? se pode, se o aparelho é fidedigno ou não. Então, eu já estou quase terminando, eu coloquei aí, as dificuldades na enculturação, e essa frase do Schopenhauer, para mim é sensacional. que ele viveu de 1788 a 1785. Toda a verdade passa por três estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. Isso não funciona, não dá certo, né? No segundo, ela é rejeitada com violência. Pode ter medo. E no terceiro, ela aceita como evidente por si próprio. Então, esses estágios são fundamentais. Isso acontece, desde sempre, que vai continuar acontecendo. Então, eu coloquei aqui, isso até naquela apresentação que eu fiz lá, eu coloquei, medicina no século XXI, é iréus, ou que é saúde. Eu parafraseei o Heráclito aí, que é aquele filósofo pré-socrático, que falou que não se entra no mesmo rio duas vezes. Isso, que a pessoa não é a mesma, a água não é a mesma. Eu falei que a medicina não é a mesma, né? A medicina não é a mesma, os médicos não são os mesmos, os pacientes não são os mesmos. Então, nós estamos diante de uma nova fase, novo contexto para a saúde. E é importante que as bases, os princípios fundamentais de respeito ao civil, privacidade das informações, sejam mantidas. Por quê? Existem riscos. por exemplo, a indústria farmacêutica quer saber o que está acontecendo, quer os bancos de dados, quer saber. Os congressos querem ver os médicos que estão, muitas vezes, a indústria farmacêutica também, o que você está receitando? Vou dar um prêmio para quem está receitando, que está me dando mais lucro. Então, há uma, tem muita gente que é interessada em saber informação sobre as doenças das pessoas. Pode acontecer, por exemplo, nós já comentamos aqui sobre medicina do trabalho, né? As pessoas querem saber as doenças das pessoas funcionais. E aí também tem um risco grande, por exemplo, você discriminar pela doença. Não vou aceitar essa paciente, porque ela tem um BRCA positivo e ela pode ter um câncer de mama. Então, é uma nova discriminação que pode adivinhar desse problema. Então, tem as vantagens, são muito grandes, e tem os riscos também. E cabe a gente, os conselhos e a lei, né? Novo matizagem, para a gente usufruir bem dos avanços e evitar as coisas que podem prejudicar. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Agora a gente vai falar com a senhora da Intensão de Saúde lá nos redes da personalidade que a gente faz com o direito da saúde. Sempre trabalhei, desenvolvi, trabalho nessa área, e nada mais gostoso do que vim para minha própria casa falar disso. Estou muito feliz por estar aqui. É interessante que na prática da advocacia, ou mesmo quando eu leciono em cursos, médicos mesmo, profissionais de saúde de outras áreas, em cursos de ética e bioética, essas questões de sigilo, de proteção de dados, ou mesmo da utilização de redes sociais e de recursos de tecnologia e de formação, ela às vezes é conflituosa com o profissional de saúde, ela gera uma série de problemas. Na ordem do livro da alimentação do tema, tem esse jeito que eu posso falar sobre vários aspectos. Eu posso falar sobre os aplicativos, sobre os programas que vão usar os dados do paciente, os bancos de dados. Eu posso falar sobre o WhatsApp, que todo dia a gente vê um caso na mídia de um grupo de médicos que discutiam o problema, ou eu mesmo, como advogada, às vezes eu sou procurada por um médico que ficou sabendo que no grupo da sociedade precisa de cirurgia... Não, da sociedade, desculpa. No grupo de cirurgiões plásticos, o WhatsApp, eles estão falando mal dele. Ao mesmo tempo, como o Dr. Relógio muito bem falou, a gente tem também a perspectiva do paciente. O paciente hoje, ele sofreu um processo de empoderamento em que ele busca o Dr. Google para todos. Mas o Dr. Google, às vezes, fala muita coisa errada para os presentes. Às vezes, não. Normalmente, né? A gente pode dizer. Tem até um projeto interessante com Albert Einstein para tentar criar um... Pelo menos que as primeiras respostas do Google sejam respostas mais impedidas. Mas o fato é, e acho que o panorama desse tema é que o mundo virtual, o mundo eletrônico, o mundo digital é uma realidade e não tem como a gente fugir dela. E como toda realidade, tudo que é relativamente novo, ele coloca problemas para a gente. Coloca problemas no direito, coloca problemas na medicina também. Então, a gente vai ter dos dois lados. Do ponto de vista do direito, existe hoje uma proibição de cursos por EAD no direito. Medicina também. São dois poucos cursos que ainda conseguem proibir a graduação à distância. Quanto tempo vocês acham que isso vai perdurar? A pressão da realidade, da tecnologia e do mercado, ela vai acabar fazendo com que a gente se molde. O melhor do que sucumbir a essa pressão, é melhor a gente se preparar para esse processo de mudança. Então, o panorama do tema é que hoje a gente tem, como o próprio doutor Cláudio falou, um sistema que a gente chama de e-health ou e-saúde, uma expressão que a própria OMS criou. A OMS usa essa expressão e-health para tratar desse uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, para mediar a questão de saúde. Isso, em princípio, vai contra princípios básicos da bioética e da ética médica? Vai. Porque a bioética trata até que ele tenha uma relação direta, personalizada, próxima. Existe uma proibição inicial de que o médico trate a distância do seu paciente. Mas a gente tem que entender, já estou até mudando um pouco a ordem do que eu ia falar, é que essas novas relações que vêm surgindo atualmente nesse panorama de tecnologia de informação e comunicação, isso não vai acontecer só na saúde, mas a saúde é um expoente, não é sabe? Não podem ser pensadas e reguladas com os marcos, com as normas que a gente tinha anteriormente. São relações tão fundamentalmente distintas que a norma, a regra que a gente tem, ela não serve, ela não regula adequadamente. Vocês no direito já devem ter ouvido falar da expressão, que está na moda, falar da uberização. Uberização das relações. Nós também temos uma uberização da saúde aqui, uma prestação via aplicativo, via serviço digital, de serviços e de questões ligadas à saúde. Qual vai ser a nossa reação? Vai ser como o direito clássico faz, como a medicina tradicional faz? Não, isso é proibido? Vamos repelir? Vamos sancionar? Vamos punir o médico que participa disso? Vamos tirar da internet e proibir o funcionamento desses aplicativos? Ou nós vamos nos adaptar? Nós vamos acolher essas tecnologias? Acho que o mais importante a gente entender é isso. Não adianta a gente tentar a lógica de proibição. Nós precisamos tirar uma lógica de adaptação. Porque isso é um caminho sem volta no mundo atual. Então, é muito melhor a gente pensar o que fazer em relação a isso, como fazer da melhor forma, do que simplesmente proibir. Estamos aqui num ponto, em todas essas linhas do mundo digital interconectado com as questões de saúde, nós estamos diante da proteção da pessoa humana. Porque são dados de pessoas humanas, intimidades, saúde de pessoas humanas, que estão em jogo ali, que estão sendo discutidas no âmbito desses aplicativos, desses prontuários que são colocados em plataformas eletrônicas, etc. E não só informações básicas sobre a pessoa. Os dados em matéria de saúde, os termos da legislação internacional, inclusive os projetos de lei que existem no Brasil para proteção de dados das pessoas, são considerados dados sensíveis. Existem, vamos dizer, dados e dados. Qualquer dado da minha vida, se for divulgado, em si existe um ilícito. Isso invade a minha privacidade, a minha vida, se eu não dei a autorização. Mas há certos dados cuja divulgação produz maior dano. Ela tem um efeito mais pernicioso. E entre esses dados, a gente coloca os dados de saúde. Justamente pelo potencial que o Dr. Claudio mencionou, de preconceito, de discriminação, que o uso desses dados de saúde pode gerar em relação ao paciente, em relação ao computador ou a pessoa que é dona daqueles dados. Então, aqui, para além da discussão de dados na internet, que dados hoje são commodities, bancos de dados têm grande valor no mercado, a indústria de farmacêutica está manipulando isso aí. A gente não sabe por que a gente vai na farmácia e, de repente, o moço está me atendendo, ele leva a minha receita lá atrás, chega dois minutos e volta. Ele está transmitindo uma copia da minha receita lá, e não está lá para o nascente. Sem autorização. Eu não sei nem quem está fazendo isso. Ele me pediu autorização para eu fazer isso? De forma alguma, né? São dados de uma intimidade, vamos dizer, que deveria ser mais resguardado que em outros pontos. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje nessa realidade de saúde eletrônica, de saúde na área digital, é controlar o vazamento dos dados. Controlar o uso indevido, o acesso indevido desses dados, essa situação em que um dado é captar sequer o meu conhecimento de quem está sendo captado ou ele é entregue ou vendido para pessoas. A gente tem casos que já ficaram famosos de vendas de bancos de dados em matéria de saúde relacionados a pacientes. Você gostaria muito de ser abordado, né, gente, por uma empresa, por um plano de saúde, o que quer que seja, te oferecer um tratamento específico ligado a uma necessidade de saúde porque ela ficou sabida, porque ela comprou essa informação de alguém? Isso é invasivo. Isso, o linguajar jurídico, né, até quanto a nossa dignidade. Vamos ter a questão do consentimento e do uso dos dados, às vezes a gente consente. Eu consinto que o meu dado seja colocado no pontuário eletrônico. Isso não é um problema. A gente sabe que o pontuário eletrônico também tem grandes vantagens do ponto de vista de facilitação de acesso à informação na hora da necessidade de tratar do paciente. Mas esse dado informatizado, pode ser usado para outras finalidades, além do meu tratamento. E aí, como é que isso vai ser controlado? Com essas suas fronteiras, suas barreiras, que a gente tem que observar, mas que o nosso marco legislativo, as leis que a gente tem, tanto no âmbito jurídico, tanto no âmbito da medicina, da ética médica, não conseguem enfrentar. Tentar resolver isso com a norma antiga, é um fracasso de antemão. Então, nós precisamos fazer algo novo. O que a gente tem de regra sobre isso no Brasil? O Dr. Cláudio falou um pouco sobre isso, mas é importante a gente falar até um pouquinho dos projetos de lei. Existe projeto de lei, na verdade, um outro projeto, que já foi transformado em projeto de proteção dos dados pessoais no Brasil. Eu acho assim, desculpa, mas às vezes eu tenho vergonha de falar que a gente não tem uma lei sobre isso. O mundo inteiro tem. A União Europeia em 2016, ela mudou a diretiva que ela já tinha sobre o assunto. E aqui a gente vai falar, não, aqui o negócio não passa no nosso Congresso, porque o nosso Congresso está preocupado em outros temas. Dado pessoal, proteção de intimidade não é um tema relevante para você passar na frente das matérias para ser tratado. E esse que é o problema, porque essa é uma legislação que é muito importante, para discutir. Beleza. Nós não queremos impedir que esses dados sejam captados e registrados, manipulados. Mas nós precisamos de criar freios, nós precisamos de criar condições para como que esse dado vai ser captado, registrado e manipulado. O que a gente tem aqui? São normas bem gerais, bem antigas, que a gente tenta aplicar na matéria. Eu tenho lá no Código Civil a proteção dos direitos da personalidade. Tem a saúde? O que não importa nos importa aqui? A gente tem especialmente a imagem e a intimidade e a vida privada. Bem na linha que o Dr. Cláudio falou. O aspecto de imagem e intimidade com aquele âmbito que é só meu. E que pessoas de fora não podem, não tem direito, não é isso? A entrar, a violar nessa minha esfera de vida. É interessante, Dr. Cláudio, que o senhor falou da situação, das vezes, do conflito que pode acontecer entre o pai e o filho, né? Porque a gente estuda, quando a gente estuda o direito de intimidade, no Código Civil, a gente vai dizer que a pessoa tem esferas de intimidade. Não dá para falar que eu tenho uma vida pública e uma vida privada. A gente tem vidas privadas. Porque eu tenho um pouquinho das minhas informações que nem a minha mãe tem direito de saber. Eu tenho um pouquinho que eu já coloco aquelas pessoas mais próximas, dos meus amigos confidentes, dos meus familiares mais próximos. Outros, aquelas pessoas que trabalham comigo já têm acesso, apesar de eu não ser público. Eu tenho que ficar público, não é verdade? Uma simplificação, porque tem autores que vão falar em sete escalas de privacidade. Então, é interessante, a gente precisa fomentar esse debate. Eu achei interessantíssima a ideia da nossa mesa de hoje. Eu truti nisso. Eu tenho certas informações que nem o pai poderia saber. Mas, às vezes, havendo interesse do incapaz, do menor, ou interesse público, eu já vou permitir que se ultrapasse essa fronteira. Vira e mexe, a gente tem um caso nos jornais de um médico ou profissional de saúde que foi denuncia de aborto. Porque o paciente chegou lá, depois do procedimento de aborto, que gerou complicações, e aí vai o médico, porque ele discorda, porque ele sabe que aquilo tem uma punição penal para aquilo, ele vai e denuncia o paciente. É errado. Porque, pelo sigilo profissional, por mais que seja um ilícito, ele não pode denunciar, ele não pode passar para frente aquelas informações que ele teve em virtude da função específica. Então, é interessante a gente discutir essa interface, né? Dessa dificuldade de lidar com a privacidade do paciente. Ainda sobre o aspecto da comercialização de dados, o Código de Defesa do Consumidor tem regulação própria. Nós temos uma parte do Código de Defesa do Consumidor que trata os bancos de dados e cadastros de consumidores. Por mais que eu, advogada na área do direito médico, combata veementemente a ideia de que o paciente é consumidor, e, para mim, eu não posso, de forma alguma, assimilar um paciente a um sujeito que entra na ricardela com boa televisão, e eu acho que aplicar o mesmo peso, a mesma medida, nessas duas relações, uma relação personalizada, que é uma relação de massa é algo temerário, é assim que a nossa jurisprudência, que os nossos juízes identificam. Eu brinco que nas petições que a gente faz pelo escritório, a gente sempre coloca aquela preliminar lá, uma relação de consumo, mas só para não falar que não colocou. Isso em nada é a mesma coisa. Então, as normas, se a gente pode dizer que existe alguma norma sobre dados que se aplica hoje, vigente, são as normas do Código de Defesa do Consumidor, que vão falar do controle de banco de dados e cadastro de consumidor. E entre os princípios, entre as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, está a de quê? Um, o consumidor tem que prestar consentimento para que as suas informações sejam usadas, especialmente que essas informações não podem ser transferidas para outros profissionais sem autorização que procurou. Um mínimo de regulação a gente tem aqui, mas para estar muito distante da realidade que a gente tem. Volto a dizer, o mais importante aqui é que ao invés de tentar vedar, de combater, a gente tente regular, trazer isso para perto e buscar a melhor forma de tratar disso. Isso envolve uma própria necessidade de educação do paciente e do profissional de saúde. Educação para que o profissional de saúde também, que às vezes ele faz isso sem pensar, não coloque no WhatsApp uma foto do paciente ou uma notícia sobre algo que aconteceu no dia a dia dele lá do trabalho, sem refletir antes disso. Há pouco tempo eu vi uma notícia de um sujeito que atendeu um fisiculturista que chegou já em estado gravíssimo, no pronto, o fisiculturista morreu. E o sujeito consternado pela situação, porque era um discurso de anabolizantes e esteroides, ele fez um desabafo no Facebook, sem colocar o nome do fisiculturista. Mas falando que é muito triste ver um sujeito jovem morrer em virtude disso, só que as pessoas identificaram de quem ele estava falando, porque uma coisa levava a outra. Por mais que ele não tenha feito por mal, qualquer intenção de prejudicar, era um desabafo que tinha até um certo lado de humanidade. Ele não poderia comentar numa rede social sobre o caso clínico que ele recebeu no seu trabalho. Com isso, falta um pouco, que a gente nota, de educação e de diálogo para dizer que não pode fazer isso. Você tem que guardar esses dados. Por mais que você esteja descontente, desanimado, triste com o que está acontecendo, esses são dados sensíveis. Esses são dados que não podem ser compartilhados. Os grupos do WhatsApp, a gente acha, ah, mas é grupo privado. Grupo privado, ninguém vai ficar sabendo. Eu não vou estar ofendendo os outros. Primeiro que a gente está cansado de saber dentro do direito. O conceito de honra não é meramente objetivo. O que significa? Para ofender a honra de alguém, não precisa provar que todo mundo está sabendo, não. Se eu provar que foi falado sobre ele, que se imputou algo que ofende a honra dele, independentemente da repercussão, essa honra já está, ou aqui poderia colocar a intimidade, já está violada. Segundo, que nós ainda estamos numa realidade, eu acho que a gente talvez nunca supere isso, de que não existe uma segurança absoluta de dados, mas que se tenha toda a briga do WhatsApp, que ele conte para os juízes que as mensagens são criptografadas, que ele não tem acesso a conteúdo. Podem existir tecnologias, as pessoas não consigam ter acesso a essas mensagens. Não existe hoje segurança perfeita no mecanismo virtual. mas que eu poste as coisas no modo privado, mande uma mensagem privada, o controle dessas informações não é possível de forma plena. Até porque o seu próprio interlocutor pode colocar isso para frente. E o que acontece? A maior parte dos vazamentos do WhatsApp que a gente vê, foi alguém do grupo que repensou a mensagem, fez um print, colocou, e isso vai gerar uma série de problemas na atuação prática. Então, a minha ideia, fechando mesmo o meu argumento, é de buscar uma regulação nova. E no projeto que a gente tem em andamento, esperamos que é um projeto que foi originado no Ministério da Justiça, ou ele tem menos caráter político do que muito do que a gente vê, se estabelecem sete princípios que devem nortear essa lei e a própria utilização da e-saúde, da e-health, pelos profissionais. Em primeiro lugar, o princípio da finalidade. O paciente, quando ele, vamos até colocar junto, da finalidade que vai estar junto com o consentimento. O paciente, quando ele consente para que o seu dado seja usado, armazenado, de alguma forma, ele consente para um armazenamento para certa finalidade. E os dados só podem ser utilizados para essa finalidade. O princípio da necessidade. Informação é importante, mas a gente não tem que promover devassa nas vidas das pessoas. Nem toda informação tem que ficar registrada eletronicamente. Então, a coleta e a manipulação da informação devem ser de acordo com a necessidade daqueles dados. Qual é a utilidade daquilo? O princípio do livre acesso. Não, não é dar acesso a todo mundo. Então, tomar aqueles dados e públicos, não. É dar acesso ao paciente. Gente, a gente vê hoje, em algumas situações, o paciente tem dificuldade de ter acesso ao próprio pontuário. Se eu quero colocar o dado daquele paciente no pontuário eletrônico, vou ter que dar acesso àquele paciente no seu pontuário eletrônico. O princípio da proporcionalidade. Sobre o uso, sobre o alcance daqueles dados que eu estou usando. O princípio da qualidade e exatidão dos dados. Nós temos muita tecnologia, mas essas tecnologias, na mão de uma pessoa leiga, elas conseguem mesmo aferir dados com exatidão? Elas me dão segurança na aferição daquele dado? Doutor Gustavo, como tranquilo você ficaria se o seu paciente mandasse um elétrico com o iPhone e pedisse um diagnóstico. Pedi um diagnóstico por WhatsApp, né? A partir de um elétrico com o iPhone. Não sei, ele manipulou aqui, certo? Aquele aparelho estava calibrado, sei lá, como que isso funciona. Complexo isso. Transparência. Além de dar acesso ao paciente, eu tenho que ser informado até o tempo. Há o seu dado, eu preciso do seu dado para colocar numa pesquisa, para fazer um dado estatístico. Paciente, posso usar? Ou estou te informando que é um dado estatístico de interesse público. Nós vamos usar. Você está sendo informado sobre isso. Segurança. Dado, quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de sigilo, a gente não espera ter um problema para resolver, não. Porque esse tipo de lesão é lesão que não é reparável. Uma vez que aquele dado caiu na rede, aquele dado saiu do controle, não tem como apagar aquilo mais. Tem como voltar atrás, apagar, não se apaga a lesão, porque não se apaga nem o dado na rede virtual hoje. Então, nós temos que dar prioridade a medidas de prevenção a esses vazamentos, a esses usos indevidos. E, finalmente, o princípio da responsabilidade. Parte dessa ideia de responsabilização, que o profissional, que as empresas que estão investindo dinheiro com esse tipo de tratamento de dados, que o governo, quando ele cria plataformas, igual a gente tem o DataSus com várias conexões de informação, tenham já bem claros que a mal utilização das informações das pessoas vai gerar responsabilidade. Responsabilidade civil, eventualmente penal, quando houver situação de calibre, responsabilidade por dano moral e por dano material, se ele for oferido, e muitas vezes por dano coletivo difuso, que é ainda uma fronteira muito maior que nós vamos ter que enfrentar. É um mundo novo. Para quem está aí pensando em novos estudos, em pesquisa, em TCC, é uma área muito boa. Além de ser gostosa de pesquisar, é um campo que, economicamente, dentro de mercado, tanto para quem está na medicina quanto para quem está na direita, é muito professor. Quem está primeiro nisso tem tudo que dar certo, ganhar dinheiro com consultoria, com trabalhos na cidade. Acho que, além de toda a divisão ética, tem uma oportunidade grande de futuro para a gente. Obrigado. Aplausos Aplausos Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Vão encontrar de novo o professor Norris. Curiosamente, foi meu professor de técnica cirúrgica, vou comentar quantos anos atrás, mas eu achava que eu ia ser cirurgião, ele era cirurgião na época, acabou que nós nos encontramos na Amazônia, Bom, já que a gente está falando de informação médica, eu vou passar para vocês uma pedra de roseta para vocês compreenderem toda a informação médica que existe, para ajudar vocês com uma pequena, um tradutor da informação médica aí, completo. Ele está em BDF, então, assim vocês podem compreender toda a informação médica, por exemplo, para a gente quebrar um pouco o gelo, mas falando sobre isso, assim, quando você pensa em informação médica, a primeira coisa que todo mundo pensa é sobre trotuar metrônico, então, a gente tem um conceito do que é um trotuar metrônico, um modelo de dados, documentos médicos, padrão de dados e tudo mais, mas é uma coisa que todo mundo entende, basicamente, quando você pensa em informação médica, tem sim um trotuar, um trotuar médico, mas a gente sabe que essa informação já está se extrapolando, esse trotuar, um trotuar médico. Então, o código de ética médica fala alguma coisa em relação a isso, o código de ética médica ajuda muito mais a dizer o que a gente não pode fazer do que a gente pode fazer, então, uma das coisas que a gente não pode fazer é deixar de elaborar um trotuário com o retrogivo, a gente é obrigado, ou a instituição, a manter esse trotuário, além disso, a gente não pode permitir o manuseio de pessoas que não estão obrigadas a esse segredo profissional, a gente está obrigado, e nem pode negar o paciente acesso a esse trotuário. Então, quando a gente lê esses artigos, eu já começo a pensar numa discussão que fala sobre o trotuário versus o digital, o trotuário em papel e o resto do digital. Quando a gente fala em digitalização e passar para o universo digital, a primeira coisa que as pessoas questionam é a questão da segurança. Não, mas vai cair na internet, está disponível por outro mundo, eu falo, olha, quando a gente vai fazer esse processo, a gente tem que comparar com o modelo que está anterior. Qual que é o nível de segurança, de controle de acesso que eu tenho no papel para isso? Eu me cansei de ver o prontuário, assim, no balcão do centro de saúde, o paciente na fila de espera, é algo que se fosse uma revista na sala de escala. Quem é a alteração? Quem é que tem acesso a aquilo? Quem é que está controlando o que foi escrito? Quem é que vai conseguir ver a letra que está escrito depois? E se tem um alagamento na unidade e esses dados não vão se perder? Então, o digital, inegavelmente, é superior em termos de controle de acesso, de armazenamento e de segurança. Eu acho que a gente não tem que ter medo de fazer esse avanço. Vale a pena citar esse protocolo RIVA, que é um protocolo, é um marco regulatório americano que define alguns padrões de segurança, de privacidade e de armazenamento de dados de saúde, que ele está se tornando um padrão internacional, com tendência a ser aceito para outros países também. E aí eles soltaram, recentemente, quais são os problemas mais vistos frequentemente de violação do protocolo RIVA, e a gente vê que tem aí 20% que é de apresentação do dado do paciente sem autorização, e tem aí 55% de roubo de dados, fisicamente roubo de dados. Existe uma análise do mercado negro aí de que seus dados de saúde hoje valem mais do que sobre o cartão de crédito. Tem muita gente interessada em saber quem são os diabéticos, quem são os hipertensos, e quem são os pacientes que tomam medicamentos de alto custo. Bom, o outro conceito que acho que vale a pena falar também é a questão do prontuário pessoal de saúde. Existe uma tendência, dentro dessa centralização da pessoa, da autonomia, a usarem sistemas que possam gerenciar suas provas de informação de saúde. É diferente de um prontuário médico, por quê? Porque ele é administrado pelo próprio paciente, ele pode incluir essas informações que vem de outras fontes, de laboratórios, de médicos, de testadores de serviço. Idealmente ele armazena com segurança e com potencialidade, e ele tem algumas diferenças em relação de médicos, portais de acesso a resultados de exame, por exemplo. E ele não substitui o registro profissional que é a mãe. Bom, isso era um pequeno... Ah, está tendo mais um aí. Eu acho que esse é um exemplo legal, não sei se alguém aí já viu esse documento, é um cartão de pré-natal que eu tenho para mim, que é o melhor exemplo que eu posso dar de um prontuário pessoal de saúde. É o único exemplo que eu vejo que realmente funciona na prática, de um prontuário que você carrega consigo, o médico e outros profissionais da enfermeira anotam o resultado do exame, anotam o resultado do exame físico, e aquilo fica um documento que o paciente leva. E também o cartão da criança, ele não funciona tão bem quanto o cartão de pré-natal. Eu acho que ele é um exemplo mais contundente que existe, do contrário pessoal de saúde. Bom, e por que eu estou aqui? Por que eu fui chamado para vir aqui? Foi um ótimo convite, uma honra. Mas assim, eu acho que tem muito a ver com o aplicativo que eu criei, que é o aplicativo do Uru. Há três anos atrás, fui dar uma olhada no como andava o cenário psiquiátrico brasileiro, e percebi que não faltava problema. Alta taxa de mortalidade materna, elevado nível de taxa de cesareano, isso tem a ver com mortalidade materna, aumenta o nível de prematuridade também, a detecção de risco é tardia, a lesão prenatória é bática, tem muito problema, e no centro desse problema está uma mãe com uma pouca acesso à informação, sem autonomia, no processo decisório. Então, pensei como usar a tecnologia para auxiliar nisso aí, montamos um time, fizemos um aplicativo hoje, que é uma espécie de uma rede social de gestantes. A gente acha que o Facebook não dá conta de fazer essa agressão integrada, é um guia clínico para a gravidez, então, tem formação de qualidade ali, infiltrada, curada, não é só uma busca do nível, sem nenhum tipo de parâmetros, de fio. Ele oferece interação com profissionais, e oferece um guia de maternidade também, e uma analogia que eu farei, a autica de baixo. Bom, na verdade, o mais complicado é uma plataforma, porque tem um sistema também para o médico, para o gestor, então conecta todos os players desse universo aí, da gestação, e a gente fez muita pesquisa antes de lançar o aplicativo, entrevistei centenas de graus, conheci com muitos médicos, hospitais, maternidades, então a gente viu um negócio que servia muito para elas mesmas, então, teve um crescimento muito rápido, por exemplo, uma feira de gestantes, tive uns conflitos há três anos atrás, e 400 conflitos que eu distribuí, viraram, em dois anos, viraram 40 de graus, no Brasil inteiro. Você vê aí, só não tem gestantes anteriores no grupo, hoje não tem sinal de internet direito, já falei pelo mapa, estamos hoje com quase 80 mil gráficos de exame no aplicativo. E aí, o que tem a ver com o tema que a gente está falando? Eu vou mostrar um pouco de exemplo prático legal, que a gente conversou aqui em temas mais amplos, e trazer um pouco de exemplo prático, de como que a gente trata isso dentro da nossa solução. Primeiro, é essencial, senão eu não posso nem subir o aplicativo para a loja da app, tem que ter em termos de uso, política de privacidade, todo aplicativo tem que ter isso, o nosso está disponível no site, para proteger a informação mesmo, e conversar com o usuário sobre como nós vamos usar essa informação. Como é que a gente usa esse dado? A gente usa para fazer melhorias no próprio aplicativo, para fazer análise de como que as pessoas estão usando esse aplicativo, quais são os interesses dela, que tipo de direcionamento de sites que elas estão acessando, para pegar localização geográfica, para poder oferecer produtos e serviços mais próximos dela, e também para fazer estudo sem identificação, só de maneira agrupada. Como é que a sete amarela, para se cadastrar, ela tem que estar concordando com os termos de utilização e o político de privacidade. A gente tem um link, se ela clicar, ela pode abrir, e é lógico que ninguém faz isso, a gente sabe que todo mundo bate o aplicativo, nunca lê isso aqui, e aceita. Então, no termo, fala que a gente pode compartilhar essa informação com o investidor de saúde, mas, para não ter problema, a gente avisa duas vezes. Então, dentro do aplicativo, quando ela vai informar qual o plano de saúde dela, eu digo de novo, olha, você, ao relacionar a sua conta com o Pedro U, você está concordando, como operadora de saúde, você está concordando em compartilhar essa informação de saúde com a sua operadora. Você aceita que ela vai poder entrar em contato com você, oferecer algum tipo de serviço, como um grupo de gestante, pode caminhar para o pré-natal de atores, como é o caso. Isso está bem escrito no tipo de necessidade, e a gente pergunta duas vezes, ou coloca um alertinho, e ela vai ser convidível. A gente está fazendo isso como atingir. Da mesma forma com o profissional, no caso, quando a gestante vai se conectar com o médico, o médico tem que solicitar uma autorização para ver os dados dela, como é que isso funciona na prática. Esse é o painel, a visão do painel do médico, ele coloca o e-mail da gestante ali, para ele saber que, poder identificar que ela está usando realmente o guru. Ali, quando ele identifica que essa gestante está realmente na nossa base de dados, ele solicita a previsão lá com o tempo. No momento que ele envia a solicitação, ela já entra para a base de dados dele, mas fica um alerta ali de que a solicitação foi efetuada, e ele não vê os dados princípios dela. O que acontece? Para a gestante chega uma notificação push, olha o seu médico, o senhor se toma conexão com o seu cadastro, ela abre, vê o nome do médico, quem é a pessoa, e autoriza o acesso, e fala, e vai lá e revogar. Então, ali ela pode dar o acesso e retirar a qualquer momento. E aí, no momento em que ela dá o acesso, abre uma nova área para o médico, para ele poder enxergar dados de sintomas, dados de o que ela já fez de exame, e, inclusive, dados de análise de risco, e poder enviar recomendações para ela para dentro da erva. Então, se ela vai lá e marca que ela está sentindo o enjoo, ele pode receber um alerta na hora, e falar, recomendação para a hora, vem de novo, você pode fazer isso. Uma recomendação para ela. Outras ações que a gente toma, no sentido de orientação, nessa privacidade dos dados, nessa segurança, é que, como é uma rede social que elas postam perguntas, várias vezes, mora-se em período, ela posta perguntas, e médica, enfermeira responde, é uma área que é pública. Então, às vezes, fala coisas bem íntimas, fala, pode ter sexo anal, durante a gravidez, coisas da vida pessoal mesmo, então a gente aberta, olha, os comentários aqui, geralmente são gestores de exame, mas qualquer pessoa pode usar, e lá tem uma informação que está pública, então cuidado, vamos compartilhar informação pessoal, você não queira, que eles não sabem, não lembra, você tem sempre esse lembrete. E também, é muito comum, as pessoas chamarem ali dentro, para fazer grupo no WhatsApp, frequentemente isso acontece, não é? A gente, geralmente, trava isso, porque, acho que, com muita exposição, está o telefone das pessoas ali, as pessoas, não sei, com que objetivo, as pessoas estão querendo pegar, essa informação, e sai do nosso controle, então, a gente sempre bloqueia, esse tipo de mensagem, que as pessoas pedem dados, para levar para o WhatsApp, a gente bloqueia, sistematicamente, esse tipo de postagem, e eventualmente, também, eu coloco alertas, lá para o WhatsApp. Eu passei um pouco rápido, assim, mas era isso que eu queria mostrar, e, final de tais, que as pessoas estão cansadas, já também, mas, esse utilizado, eu coloco para, da ferramenta ali, eu coloco para, para, deixar a mensagem, que eu gosto de deixar, que é a seguinte, a, 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 a internet está aí, a tecnologia da informação está aí, e é uma ferramenta, ferramenta, não adianta colocar a culpa nela, você pode pegar uma chave, e utilizar para, para, apertar o parafuso, ou para furar a barriga de alguém, a culpa não é da ferramenta, o que importa, é que a gente tem essas ferramentas, e como a gente vai usá-las, acho que, não sei se eu acelerei muito, mas era mais simples, que eu queria falar. Obrigada, muito obrigado. Pessoal, tem alguma pergunta, uma questão, porque é sujeito, para os comestrantes. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Principalmente, você, eu só que na palestra, eu estou pensando nessa questão, mobilização, eu venho de uma família, de muitos médicos, e sempre que eu estou acostumado, de estar alguém do meu lado, de repente, a pessoa tem que até, me telefonando, alguém mandar uma mensagem, desesperada, ou dor, alguma coisa aconteceu, e, muitas vezes, a pessoa busca um diagnóstico, busca uma consulta, fora do próprio ambiente, da consulta. e, na questão de, cada vez mais, pode-se promover, uma, pode-se obter dados, cada vez mais fácil, na questão, dos dados médicos, até que ponto, isso seria interessante, para o médico, e até que ponto, isso não transforma, ele num agente, desesperizado, na medida em que, ele vai estar todo o tempo, tendo que ser conectado, e, não vai conseguir se desligar, porque todo o tempo, ele vai estar recebendo, informação daquela pessoa, eu sei, essa oportunidade, que você se restaura. a gente está diante de um conflito, porque isso não precisa ser melhor, do que o problema, independente, pela regra tradicional, há alguma proibição, você não pode consultar, por esse dado diagnóstico, por esse tipo de tecnologia, o que é possível, a gente já tem pareceres, do CFM sobre isso, é que você tem algumas orientações, de dúvidas, etc., pelo WhatsApp, especialmente, que é o, o Brasil é o país, mais uso do WhatsApp do mundo, conforme o uso do lugar em um, e que isso, para o médico, tem levado uma questão muito grande, o que eu sempre indico, ao profissional de saúde, é que ele cria uma postura, de transparência, sobre a forma como ele usa a rede social, eu tenho médico, que fala, eu não quero usar o WhatsApp, para atender o paciente, pode, pode, médico, isso não é, não é obrigação dele, atender o paciente, por WhatsApp, até porque normalmente, são atendimentos, e horários, os mais, variados, mas quem não fala, seja transparente, se possível, deixa o papo lá no seu, deixa o aviso lá no seu consultório, ou conversa com o paciente, olha, o WhatsApp só tem questões muito urgentes, o pediato, o filho até com o novo, o pediato, a gente não é no justiça nessa hora, né, porque tudo é urgente, para a mãe, a mãe, tudo é urgente, deixe, deixe, de forma transparente, para o seu, o paciente, a sua forma de lidar, e estabeleça o limite, se ele começa a trazer algo, completamente novo, olha, vá a uma urgência, ou venha ao meu postóxico, se é possível, se não vá a uma urgência, que não é possível, que se constate, só dessa forma. A gente tem relatos de médicos, situações, como o próprio Dr. Gustavo falou, pelo aplicativo, as pessoas, às vezes, mandam fotos, e já ouvi, pediátrico, que recebeu foto, de parte íntima de criança, para ter uma lesão, entende? É muito frágil, você fazer isso, dessa forma. Se é uma coisa tão grave, ou lhe de paciente, aí, eu vou por outro atendimento, né? Acho que é ter uma postura, não é impedir, mas é tentar, é, ponderar. Agora, a gente tem um outro problema, também, e aí, vem mesmo a discussão, de uberização, é de ser esse tipo de consulta, não pode ir na uma segurança. As pessoas, estão entendendo, o que é uma votoria de graça. Isso pode, nessa regulação, chegar no ponto, o real vai ser, como tem aí, esses serviços, isso dizem, saúde, de dizer que esse tipo de mensagem, pode gerar uma cobrança. E eu, eu não acho que seria injusto, porque é uma forma de trabalho. É sim. Eu gostaria de comentar, que realmente, essa é uma, o que foi na Câmara Técnica, lá do Conselho Federal, é uma preocupação, realmente, nós temos um evento, lá no ano passado, que é uma pressão, para se normatizar, uma série de, questão do WhatsApp, agora, tem um parecer jurídico, não sei se já foi, ou não, esse ato, pela, pela, o momento dele, tem um parecer jurídico, sobre essa questão, principalmente, alunos, estudantes, medicina, de repente, a pessoa vê o problema dela, numa transmissão, aí, do WhatsApp. Então, precisa, recebeu, a questão do uso, assim, de depírito, por exemplo, na pediatria, as mães estão usando, e faz uma diferença, porque, elas ficam realmente, assim, isso vai ter que criar, um parâmetro, para variar, por exemplo, vou falar, eu atendo até, três coisas por mês, eu atendo, fora isso, eu vou te cobrar, um adicional, alguma coisa, vai ter que ser, formatizado. E aí, tem uma questão, também, que o Conselho ainda não, não, mas, de novo, tem a questão da consulta, a telaconsulta, essa intersecção, essa interação, direta, atualmente, não é permitida, o que a gente faz, e nós temos, uma experiência, com isso, o Cordereiro, o primeiro projeto, aqui em Minas, de telesaúde, de telemedicina, a gente está, atualmente, lá, com mais ou menos, 35 mil, que eles chamam, de teleconsultoria, eu não gosto, de ter teleconsultoria, porque é muito, assim, parecendo a área comercial, da área empresarial, eu pedido teleinterconsulta, que não deixa, de ser uma consulta, a gente tem, um ponto de 35 mil realizadas, e isso, dados oficiais, do programa, com parceria, com o Ministério de Saúde, que não tem nenhum problema, desde que essa interconsultoria, seja de médico, para médico, ou que, a pessoa, com a qual, estou fazendo a teleconsultoria, no interior, que ela leve o paciente, e que o médico, esteja presente, aí pode, eu não posso interagir direto, agora, estamos, pretendendo, a gente tem discutido, fazer algumas aberturas, por exemplo, eu sugeri, que algumas situações, por exemplo, uma barreira geográfica, como no Amazonas, que, às vezes, algumas cidades, ou comunidades indígenas, chegassem 30 dias de barco, para chegar em Manaus, dependendo da condição, do que chupa, também, se está favorável, ou não. Então, algumas situações, eu acho que o Conselho Federal, vai ter que fazer alguma percura, para isso. A outra questão, é a questão de crônicos, por exemplo, se eu posso dar uma, eu não posso fazer uma consulta, e prescrever, mas se é um crônico, eu sei que ele está, usando o medicamento, fazer uma prescrição, o meio eletrônico, eu já tive o contato pessoal, e isso aí, a gente está também tentando, essa abertura. Porque, alguns países, eu tive a oportunidade, de não ter os 10 países, a telemedicina, é aprovada, você funciona, Portugal, os bancos, e tem questões de legislação, que são muito interessantes, porque, de que responsabilidade, do indivíduo, está lá nos Estados Unidos, e deu uma opinião, porque essa opinião, não foi bem sucedida, ou de quem, do ponto de vista jurídico, precisa de ter uma normatização, dessas internações, internacionais. É interessante, isso é uma coisa, que eu não falei, mas uma coisa, que a gente já se preparou, até dentro dessa linha, de dizer, enquanto não existe regulação, cada médico tem que deixar muito transparente, a sua forma de lidar com isso. Se o médico, ele responde, ele está sempre muito presente, nas redes sociais, de repente, ele deixa de responder. ele pode ser responsabilizado, pela sua missão, e não responder, porque o paciente está desfumado, ele recebe sempre, aquela informação no WhatsApp, de repente, quando eu preciso, ele não me responde, ou ele diz que não é, paré, por exemplo, por aquilo que eu disse dele, não é algo tão importante, e eu tenho um agravamento, ele vai responder por isso? Então, é por isso que eu acho, que enquanto não tem regulação médica, ele tem que se plegar a ver, criando um sistema próprio. Exatamente, e isso, posteriormente, ser transformado em uma norma, porque é doloroso, por exemplo, você, enquanto médico, imagina que você, você não tem descanso, hora nenhuma, você foi para o sítio, você trabalhou a semana, atendeu, não sei quantos pacientes, você vai lá para o sítio, recebe um WhatsApp, uma coisa, você está, num casamento, recebe, você está no exterior, você recebe, quer dizer, o psíquio não vai ter, não vai ter, não vai ter, basta ser vítima da profissão, então, isso tem que ser regularizado, regulado, e disciplinado, para que possa realmente, valer como uma atividade profissional, senão, ninguém aguenta, esse vítima, quer dizer, e, e também, quer dizer, normalmente, existe uma resolução, que você pode prever, tem uma resolução de 2002, que era 25, mas ela já está desatualizada, mas ela fala, para que o Elite não tinha nem smartphone, o smartphone foi de 2007, vai cá, então, essa resolução, a gente está tentando fazer, há uma resistência muito grande, a tendência dos conselhos serem muito, conservadores, a gente está tentando colocar algumas coisas, que tem mais cedo ou mais tarde, que tem lá, agora, tem riscos também, a gente tem que falar, que é médico, mental, tem que fazer uma videoconferência, espetar, o exercício legal da produção, é que não pode ser facilitado, isso também, quer dizer, a questão do, eu tenho uma resolução, do Conselho Federal, do Conselho Estadual de São Paulo, romantizando, os temas médicos e sites, quer dizer, tem disciplina, que tem que ter, irresponsável, médico, por aquilo, e a pessoa publica, um regime da rua, que ela viu falar, e se aquilo, uma pessoa morre, você quer defender, de quem tem responsabilidade, tem que ter alguém, responsável, porque são informações, que a pessoa, está ali acessando, ela entra, ela cai quase, acreditando na veracidade, das informações, e pode ter, e tudo isso, de saúde, então, é uma de, realmente, isso é muito novo, e precisa ser, documentizada, né, são novos formatos, para ver esse problema, né, eu já trabalhei, em cidade anterior, que eu, eu era, às vezes, chamado de madrugada, batendo a porta na minha casa, né, para, para, assim, tem que ter um, combinado ali, assim, assim, como na minha casa, não é um local, apropriado, para eu te atender, examinar também, o WhatsApp, eu não considero, que seja uma ferramenta, um sistema, é, não é uma ferramenta adequada, né, assim, eu tenho, mais ou menos, mil pacientes em minha carteira, e aí, tem meu celular, frequentemente, me manda o WhatsApp, e aí, chega uma mensagem assim, eu estou, o meu exame deu tanto, eu chego lá, não tem o telefone, da pessoa, não reagindo, então, não sei o que é, não tem foto, você vai abrir a foto, tem a foto, um símbolo, então, quem é essa pessoa, qual é o contexto dela, qual é a informação, que depende eles trânsulas dela, pra poder responder, é, com embasamento, mas, é, considerando que eu estou, aqui na faculdade de direita, da Firmânia, quanto ao caso do primo meu, tem, tem, é, perfeitamente, situal, mesmo possível de você ser, isso é já o último, esse é amigo meu, é, recente, é, 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 paciente procurou, com quatro sintomas, muito sugestivos de uma infecção urinária, muito difícil pensar em outra coisa, mesmo assim, foi possível fazer um pedido com o exame de urina à distância, através da plataforma do plano de saúde dela, e o resultado foi passado para essa pessoa por WhatsApp, e foi feito com a prescrição digital com antibiótico para tratar a infecção urinária. Então foi feita uma anamnese, com solicitação de exame, com diagnóstico, uma prescrição sem contato físico, e resolver o problema, até o follow-up, depois da agricultura, assim, um quadro perfeitamente simples e possível de se resolver. Então, tem essa questão do modelo de negócio, como se paga uma consulta dessa, as operadoras de saúde, que geralmente pagam a conta do sistema privado, porque é isso de se funcionar, porque assim, isso foi um negócio da mesma conta que o dinheiro. Então, pode se resolver isso de maneira eficaz, segura, tem que ter regras, tem que ter combinados, tem que ter regulação, segurança, mas assim, não dá para evitar. As coisas já estão acontecendo, né? Já mudou nossa forma de comprar, de viajar, de relacionar, de comunicar, mas o sistema de saúde ainda não foi totalmente diferenciado pelo uso da tecnologia de informação, e isso vai acontecer, está acontecendo. e se a gente não mudar, se correr rápido, não fica para trás. A questão da informação subsaúde é muito sensível, né? Eu, quando você estava com a informação, eu lembrei de uma paciente de equipe de saúde da família, e ela me contou, ela colhia, era uma agente comunitária de saúde, ela colhia os exames com os pacientes, e ela constatou que um determinado paciente na área de atuação dessa equipe tinha tuberculose e HIV positivo. Então, ela encarca, assim, de uma maneira ingênua, ela contou isso para não sei quem e espalhou para a cidade toda. As pessoas, para não cruzar com esse indivíduo, atravessavam a rua, como ele vinha fazer. A gente tem uma reunião com o padre, com o delegado, com a gente, não era uma bomba, não era uma dificuldade transmitindo a doença pela própria doença. Então, uma discriminação violentíssima porque ela revelou dados, mas as doenças altamente estipulizadas, e muito comum de estarem associadas. Então, realmente, é preciso, dados de saúde, é preciso ter muito cuidado, tampouco, certo? Eu costumo dizer que essas informações são a roupa íntima das pessoas, saúde da pessoa, intimidade, é mais íntima da pessoa. Então, tem que ter cuidado, você não pode abrir isso, pode ter um monte de entrevista, ou a pessoa não aproveita. São cuidados jurídicos, quem tem interesse, o acesso ao plantuário só é direito do paciente, os familiares não podem ter acesso sem autorização do paciente, nem em caso de morte de paciente urgente, só com autorização judicial. Aí eu pergunto, todo mundo aqui já consultou com o médico alguma vez, né? quem aqui tem acesso ao seu próprio contrário para testar? Ninguém tem. Ninguém tem. Se pedir vai ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A questão do contrário, eu passei pela comunidade, eu disse, eu disse, ela é muito realmente sobre o nosso, é que são, por exemplo, delegados, que ele é um acesso, e ele não tem poder para isso. A gente não passava o contrário, as pessoas, eu, enquanto com o contrário, não passava para o juiz, não tem jeito, já fui preso quase duas vezes por desobediência judicial, eu passava para o juiz, mas transferindo para ele a responsabilidade para o sigilo. Eu fazia, mesmo, um ofício, bem escrito, muito respeitoso, passando, mas a responsabilidade daquipatriz, eu sou. Não se pode, é muito comum, as pessoas querem. E tem o déficit de criança? Eu, enquanto médico, se eu tiver um familiar, internado em um determinado hospital, chegar lá e falar para a enfermeira, se eu queria ver o pontuário do meu superlírio, meu tio, meu parente, seja qual for, eu não posso. Ele tem que autorizar e o médico responsável também por ele tem que autorizar. Eu não posso chegar lá e falar, mas eu sou médico, eles vão me passar. Não pode passar a recomendação. Mas, no entanto, como o Gustavo falou, a gente vê aí nos centros de saúde, a gente vai lá, se é uma pessoa notória, conhecida, eu costumo dizer que menisco, turnuzelo, de jogador de futebol, não tem nenhuma privacidade. na hora que o cara for operar, está lá. Então, isso pode causar um prejuízo para o pessoal. O passe dele, o custo dele, vai cair para a noite na hora que ele tem uma lesão. O fato sobre o joelho do Luan, também, é negativo essa carreira dele. A gente tem outra pergunta. Em caso de uma, em relação de um fato, em relação de um fato, é delegado, é competência para uma comissão sindicante, não é um fato. aí um fato grave. O paciente morreu, um óbito. Aí depois a gente fala que o médico não aprendeu, não deixou de socorro. Como que? Porque tem coisas que estão no plantoário. Nem nesses casos... A cidade também tem que ter pedido ao juiz da autoridade judiciária para obter a autorização, para obter a medida, a óbita. tem que ser com a ordem judiciária. Já está bem consolidada. O pessoal fica muito difícil de ter o controle, gente. Toda a flexibilização, ela é meio perigosa. Flexibiliza para isso, flexibiliza para aquilo, você perde o controle. O controle aí é o paciente ou a ordem judiciária. Ou a ordem judiciária. Ou a ordem judiciária. Agora, um ponto de vista, só defendendo um pouco, sendo um pouco o político de vista, os conselhos avaliam essa situação muito bem. os advogados que frequentam defendê-lo, os homens médicos, os conselhos. Nós temos, os conselhos são ricos, o conselho é muito ricos, muito ricos. É uma sindicância, a sindicância pode ser atuada ou não, vai para o processo, com todas as oitivas, as suscunhas, as alegações finais, depois vai a julgamento de um relator ou um revisor em uma plenária que se envolve. É, assim, interessante o quê? do Conselho Social, e os conselhos punem bastante. Não aparece isso para a sociedade, mas se você levantar quantos médicos por ano no Conselho do Cássio, é uma melhor pressão. E é que essa ação, é uma, não precisa brincar aqui, é que essa ação é uma pena de morte, porque o indivíduo não pode exercer mais só se fizer o público toda a vida assim. Então, existem advertências. Há alguns meses que vem nos jornais advertência pública. Isso é, assim, uma pena muito grave, para aparecer no jornal, funcionou lá, não sei o que, tem que curtir. Né? Então, agora, as justiças, independente, vai para a justiça, se você vai para o penal, elas são totalmente, mas trocam, com frequência, os juízes mandam para os conselhos avaliarem, e a gente troca, faz a avaliação que não devolvem, então é, eu acho que a atividade de fiscalização, ela é interessante, e, vamos dizer assim, é muito, feito de uma maneira melhor que a categoria, claro, nada é perfeito, mas, faz com muito cuidado essas avaliações. Isso é ótimo, e tem hora. a última atualização de uso de pontuado que eu omiti, o próprio médico tem direito a usar o pontuado do paciente na sua defesa. Nesse momento que o delegado está investigando, tanto o paciente pode apresentar com autorização ou ter levado já a cópia, ou o médico pode apresentar também na sua defesa. E, nesse sentido, seria um acesso facilitado. Se eu não tiver com o paciente fazendo isso em situação de óbito, e houver alguma recusa, alguma dificuldade, só eu vou prejudicar. Então, gente, estamos aqui encerrando o fechado de hoje. Agradeço a mais uma grande recompensa de todos e já deixando o convite para o próximo que vamos fechar. É sempre na terceira semana de todo mês. Temos convite também para botirem a página do Instituto de Referência à Internet Sociedade, o IS, que promove esse evento junto com a faculdade de leitura e o projeto. A gente sempre tem debates sobre novas tecnologias em sociedade da informação. Boa noite a todos. Vai com o Brasil, Aplausos 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 Aplausos